Se você é da antiga na informática, com certeza você se lembra das saudosas placas Dual GPU que consumiam toda a sua fonte de alimentação e certamente todo o seu dinheiro para conseguir manter uma tranqueira daquela. E por mais que tenhamos aí no histórico de placas já lançadas algumas Dual que foram incríveis, a gente se pergunta, por que não existem mais placas Dual GPU no mercado? Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Bom, certamente você já viu fotos daquelas placas bem antigas que trabalhavam com Dual GPU e basicamente o conceito de Dual GPU é que você tenha, obviamente, duas GPUs de uma mesma arquitetura, ou seja, você tem duas placas de vídeo em uma só, só que para que isso seja feito você precisa fazer algumas limitações no hardware. Então, uma Dual GPU nunca foi a mesma coisa que duas placas de vídeo single trabalhando em SLI. Na verdade, isso chegou a acontecer em algum momento, antigamente, quando você tinha placas que praticamente era um PCB em cima do outro com uma ponte ligada, mas em geral, para que você conseguisse colocar duas placas, duas GPUs em um mesmo PCB, você precisava limitar o desempenho dessas GPUs. E o projeto era basicamente uma coisa meio Frankenstein, porque você tinha as fases, você tinha as GPUs, você tinha as memórias e era tudo como se fosse na gambiarra. Ah, Felipe, como assim na gambiarra? Pessoal, a partir do momento que você tenta colocar uma coisa na outra e você mesmo sabe que é uma parada difícil de ser feita e você precisa limitar o hardware para que isso funcione, para mim, né, óbvio, gambiarra de uma forma bem grotesca falando, tem todo um processo de engenharia muito pesado por trás. A gente teve na história das placas de vídeo, e quando eu falo história, não é 2011 para frente, tá? A gente tem placas ali que já devem ter uns 16 anos de vida hoje, placas da época da série Radeon, quando a AMD nem era dona da Radeon ainda, era a TI, que eram placas que já tinha Dual GPU, tinha um cooler gigantesco de cobre, depois tivemos placas mais recentes, né, 6970, se não me engano, aliás, 6990, que era um... é, vocês estão vendo a foto aí, era um trambolho de placa, também trabalhando com esse conceito de Dual GPU, tivemos a GTX 590, que era um lixo de placa, eu acabei de falar sobre gambiarra, né, a GTX 590 era uma Dual GPU, de GTX 580 ela tinha um problema, a maioria das placas 590 que foram lançadas na época, elas pouco tempo depois começaram a apresentar um problema muito recorrente de que uma das GPUs parava de funcionar, mas aí tivemos uma GPU, uma Dual GPU, que foi extremamente famosa, não só pelo conceito e pelo que ela trouxe de arquitetura em si, de todas as formas possíveis, que foi a nossa saudosa GTX 690, eu pretendo fazer um vídeo sobre ela, provavelmente eu vou aproveitar que eu já estou gravando, já vai ser o próximo vídeo do canal. E a GTX 690 ela impressionava porque era uma placa muito forte, foi uma placa que vendeu bem, e a construção dela era algo muito inovador, a carcaça dela, como ela foi apresentada, o molde dela foi utilizado depois para outras placas muito fortes, e dali a gente começou a ter a evolução do que chamamos de placa referência, até que chegamos nas placas Founders, né, que é a mesma coisa com outro nome. GTX 690 pra mim foi a última grande Dual GPU que foi feita, depois tivemos a famosa Radon 295X2, que pra mim era uma gambiarra sem tamanho, porque era uma placa que tinha Dual GPU de 290X, né, acho que era, 290X, só que ela tinha um problema muito grave com a temperatura das fases, então você via aquele conceito maravilhoso de Watercooler selado na GPU, achava lindo, e as fases lá torrando a 100 graus, 103 graus. Depois da 295X2 tivemos a ProDual, que era uma placa que já vai emendar no assunto do porquê não temos mais placas da GPU. Olha essa foto, o que chama atenção pra você nessa foto? É o tamanho da placa? Não, acho que não é o tamanho da placa. Talvez seja a quantidade absurda de coletor de energia? Exatamente, né. Como é difícil você implementar a questão de dois chips gráficos em um PCB só, você tem problemas como gerenciamento energético, você tem problemas de temperatura, porque chega uma hora que não tem mais pra onde você colocar dissipador. Mas Felipe, hoje que temos placas mais refinadas, né, com litografia menor, não daria? Eu acredito que não daria, e isso se deve ao fato de que você imagina colocar esse tipo de memória hoje em dia. Sei lá, vamos fazer uma Dual GPU com HBM. Cara, fazer uma placa single com HBM já dá trabalho, você imagina fazer uma Dual. Então, um dos fatores que fez com que não tenhamos mais a fabricação de placas desse porte é que são placas que demandam de um projeto de engenharia muito ferrado pra ser feito. São placas difíceis de serem feitas, sempre foram, e com o avanço da tecnologia fica cada vez mais difícil. Você imagina fazer uma Dual, sei lá, de RTX, com aquele bando de coisa no PCB. Onde é que você vai arrumar espaço pra colocar mais uma GPU e fazer isso funcionar direito, entende? Ponto número 2, as placas Dual sofreram o mesmo problema que o SLI, tecnologia que já tá praticamente morta, já fizemos um vídeo aqui sobre isso, aliás, eu fiz o vídeo, vocês assistiram, né? Agora imagina que você comprou uma placa Dual GPU, daí você vai rodar o jogo, e o jogo não escalou nas duas GPUs do jeito certo. Imagina que frustrante é. Você tá pagando caro numa tecnologia que já é, pra ser o topo, né, melhor do que a High End, a High End da High End, a placa não rende como deveria, olha que merda que seria isso, né? E isso acontecia muito, muito. Imagina então quem comprou duas Dual GPUs pra fazer fora o ASL na época, era um negócio absurdo, você tinha quatro GPUs e duas funcionava, uma funcionava. Isso era um tapa na cara, sabe aquele meme do carinha que vai se pintando de palhaço na frente do espelho? Era isso quem comprava uma Dual GPU e tentava fazer multi-GPUs com isso. Então, assim como o ASL não escalona bem até hoje, não escalonava na época, nunca escalonou bem, 100% bem, a Dual GPU também não. Mesmo que fossem dois chips em uma única placa de vídeo. Então, pro jogo, tanto faz, será duas em um PCB ou duas placas distintas. Eu não vou te usar. Terceiro problema é o preço, né? Quanto mais a gente teve avanço tecnológico, a tecnologia ficou mais cara de ser feita. Consequentemente, imagina a fortuna que seria hoje, por exemplo, uma Dual GPU de RTX 3090. Cara, é papo de você pagar tipo 18 mil reais numa placa de vídeo pra jogar, entendeu? E aí, você vai fazer isso? Não, né? A pessoa que já não tá pagando 2 mil reais numa placa de vídeo, 3, piorou pagar 18, 19. Mas seria disso aí pra mais. Então é outro fator limitador. Preço, sem dúvidas, no mundo inteiro seria um grande problema. E, por último e não menos importante, o desinteresse das pessoas. Antigamente, quem comprava várias placas de vídeo, o pessoal que ia fazer campeonato de overclock. Ou o pessoal que tinha 3 monitores e não tinha um hardware suficiente pra empurrar os 3. Ou seja, eu tenho uma placa de vídeo que não vai dar conta, preciso de mais. Mas eu não quero duas, eu acho meio trabalhoso, muito conector de alimentação. Vou comprar uma Dual, vou comprar uma 690 pra ver se dá conta. Já liga ali tudo certinho e tenta empurrar esses monitores. Hoje em dia, o hardware avançou tanto que pra que você vai comprar duas, se comprar uma já tá difícil. Mas quando você compra, ela rende, né? Até placas mais antigas. Uma 2070 até hoje, continua sendo uma placa muito boa. E não foram só as placas i-end que tiveram Dual GPU. Placas MIDI também tiveram. Se eu não me engano, até mesmo a GTX 760, na época, teve uma Dual GPU. A GTX 560 teve Dual GPU. Então, cara, é um tipo de coisa que não dava pra continuar. E assim como o SLI foi morrendo aos poucos, a Dual GPU morreu também. Por todos esses fatores que vimos aqui. Enfim, eu espero que eu tenha respondido aí essa dúvida de vocês. E gostaria de saber, você já teve uma Dual GPU? Você tem vontade de ter? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e participem aí, tá? Comentem abaixo e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!